Você foi um professor, você já fez um filme, um cineasta. Eu fiz cinco filmes, né? Cinco filmes, isso. Que é músico. Você consegue falar pra gente quantas áreas, o que você consegue fazer de formação, o que você tem de bagagem que você entrega, vamos falar assim, além desses três que a gente já ficou sabendo? Olha, eu comecei a me interessar por ufologia também, porque eu sou espírita. E um dos princípios básicos da minha doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. Que não é só o planeta Terra que é habitado. Nós temos trilhões, trilhões, trilhões e N trilhões de mundos habitados. Então, baseado nisso, eu interessei por ufologia, porque tem outros planetas habitados com tecnologia muito mais avançada. E eu tenho pessoas dentro da família que já viram o disco. E pessoas que não mentem. Sim. Pessoas que não mentem. Você já viu, já? Não, eu nunca vi, mas acontece que pessoas bem próximas de mim já viram e são pessoas verdadeiras. São relatos reais. Relatos reais. Inclusive, minha sogra na fazenda viu o disco lá, aquele discão imenso. E ela falou pra comadre dela, assim, ah, ela estava na fazenda. Diz, ah, é um disco voador. Ela deixa pra lá. Não deu a mínima. Como assim? Ela é muito calma, hein? Não, ela não deu a mínima. Diz, ah, é um disco voador. Vamos tomar um cafezinho. Caramba. Será que é porque ela já estava acostumada, que geralmente... Não sei. Ela viu o disco, sabia que era um disco voador. E não era uma aeronave comum. Ela não deu a mínima. Simplesmente falou pra comadre dela, ah, vamos tomar um cafezinho. É um disco voador. Deixa ele pra lá. Você sabe de alguém que já foi abduzido? Não. Mas eu já vi relatos. Eu tenho muitos relatos de pessoas. Como você capturou esses relatos, assim, sempre? Olha, durante décadas eu tenho feito isso. Mas você ligava pra pessoa, ia atrás dela? Sim. Ou era só pegava na internet e juntava na internet? Eu peguei na internet e entrei em contato também com as pessoas. Ah, também ligou. Também liguei. Tem relatos lá. Tem uma pia de relatos. Nossa. Então é uma verdade que nós... Não tem dúvida. Na minha doutrina, nós já aceitamos a pluralidade dos mundos habitados, que nós temos mundos inferiores à Terra, de igual condição e superiores. Então nos mundos superiores tem uma tecnologia que nós não alcançamos ainda. Qual dela? Você sabe? Uma tecnologia, por exemplo, discos voadores... Teletransporte, por exemplo. Eu não posso afirmar isso porque eu não tenho relato. O que eu posso afirmar são os objetos voadores não identificados. Que é o OVNI. Que é o OVNI, que eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que existem. Eu tenho pessoas próximas que já viram o aparelho. Inclusive o carro perdeu toda a eletricidade do carro. O relógio parou. E eu tenho um amigo em Anápolis que ele é da aeronáutica. Então ele está me contando que os repórteres foram procurá-lo para falar sobre os objetos. E ele falou para mim particularmente. Eu disse, olha Pedro, eu tive que desconversar tudo. Eu sabia que era um discos voador, mas não podia falar. É porque parece que lá na base de Anápolis já caiu alguma coisa. Eles têm muitos relatos. Eles têm muita coisa militar. Só que é sigilo. Tem. Sigilo militar. Eles não comentam porque a imprensa vem em cima e detruparia o meio militar. Então ele simplesmente mudou o assunto. Ele falou para mim, foi um balão atmosférico. Não é balão. Não é balão. Existem mundos habitados com a tecnologia. Nós seríamos comparados a símios junto a eles. Para você ter uma ideia. Você pega o homem mais inteligente do planeta, que foi um cientista, Albert Einstein. Se ele fosse levar em Júpiter, ele seria considerado um símio, um macaco. Mas você acha que Júpiter é um planeta habitado? Na nossa galáxia. Aliás, na nossa sistema planetário existem planetas habitados. Com a tecnologia muito mais avançada. Inclusive, nós estamos na Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem milhões de mundos e milhões de sóis. Não é só esse sol que você está iluminando e não, viu? Milhões de mundos e milhões de sóis. Na nossa galáxia. E a nossa galáxia é tão grande, Rodrigo, que se nós pegássemos um planeta X de um orbe distante, o sol deles, a trajetória da luz, viajando numa velocidade de 180 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, leva 42 anos para chegar na Terra. Então, para você ter uma ideia da dimensão da Via Láctea.